Música Banda Municipal Marcial Tradicional de Alagoas Sigla, tradicional, categoria Banda Marcial Show Município Alagoas Fundado em Porto de Juiz de 1992 Presidente Paulo Sérgio Regentes Henrique Franco, Paulo Sérgio e José Nilson Ferreira Dirigentes Secretário Roberto Nerozumira Tem mais diretores Elton Lima, Diego Sertana, Elton Jóis, Marcos Sanchoesma e Silva Caralhoas, José Nilson Ferreira e Vinícius Vinícius, presidente Henrique e Santos Correado a gente tem mais Henrique Franco Paulo Sérgio Silva Batista, José Nilson Ferreira e Vinícius Roteirista Paulo Sérgio No Helder Doi Repertório do circo moderno ao circo saltimato Cobertinho, tradicional, e continuo Criança de Alagoas Mais alegria E aí o local o local o que foi para aquilo o que foi para o show né Exatamente, Marquinhos! Boa noite, galera! Boa noite, comissão jogadora! Boa noite! Boa noite ao pessoal da live! Nós estamos na TV Pandas e com Farras, bonequinho! Vamos dar um salve para Iago! Vamos! Um, dois, três... Salve! Olha tá ali! Olha quem tá ali, gente! É o Marcão do Baú! É o Baú do Marcão! E também tem ele! TV Pandas e Farras! O Léo! Léo tá tão gostoso! Vamos lá, pessoal! O que é que eu faço agora, me diga? Os finicos, papai! Os finicos? Como é os finicos? Os finicos, papai! Os finicos, papai! Tem o número um e o número dois! Eu fico com o número três e você com o número um! Vamos jogar na galera! E vamos abrir a banda! Uh! E vamos abrir a banda! Uh! 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 Gustavo! A-N-I-S-O-N-A-N-I-A-N-I-U! A-N-I-S-O-N-I-U! 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 A-N-I-S-O-N-I-S-O-N-I-U! A-N-I-S-O-N-I-U! A-N-I-U! 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 A-N-I-U!